aqui é só pra né pessoal boa tarde tudo bom com vocês pessoal é o início de um projeto que eu tô querendo fazer né espero que dê tudo certo vou mostrar pra vocês como é que esse terreno tá o terreno foi arrendado né eu vim aqui hoje abrir pra mim dar uma olhada e quero mostrar pra vocês como é que tá o terreno o mato tem muito viu a gente não é que tá de mato aqui dá uma trabalhada boa aqui viu aí galerinha o e aí mostrar aqui pra vocês aí galerinha um projetozinho aqui que eu tô querendo fazer e vai dar certo se Deus quiser aqui ó vou dar uma ajeitada aqui você quer um pé de jaca amor ó pé de jaca aqui ó é o pezinho de jaca aí pessoal aqui o projetozinho aqui é para criar galinha criar galinha aqui vou vou começar a criar galinha caipira pra vender vou dar uma ajeitadinha aqui vou vou ver se eu consigo fazer uma hortazinha aqui uma hortazinha e botar umas galinhazinha caipira aqui para a gente criar umas codorna tentar fazer aqui uma criaçãozinha aqui nesse espaço espero aí que dê tudo certo é amanhã vou tá vindo aqui fazer uma limpeza e se Deus quiser vai dar tudo certo beleza galerinha hoje é só mostrando aqui pra vocês como é que tá o terreno e futuramente a gente vai tá dando uma limpeza derrubar esse mato dá uma limpeza aqui nessa casinha que eu acho que vai dar certo para criar criar codorna aqui criar codorna fazer um pinteirozinho fazer um pinteirozinho para criar botar os pintos e é isso mostrar aqui olha aí tá um pouquinho tá um pouquinho um pouquinho baldeado mas a gente dá uma limpezinha só para criar os bichos olha aí e hoje eu tô filmando que é para mostrar para vocês depois que tiver limpo depois que eu ajeitar todinho como é que vai ser hoje é a primeira vez que a gente tá entrando aqui né amor olha aí como é que tá aí o teto aí olha olha o tamanho desse cupim que tem aqui olha aí o que é isso é para mostrar mesmo que depois que tiver limpo aí vocês vão ver a diferença beleza galera olha aqui onde é que tem um pote aqui janelinha só outra aqui vai dar certo para criar botar as galinhas aqui prender galinha vai dar certo para nós fazer a nossa criaçãozinha aqui e aí é casa de assombração parece aquelas casas de assombração mesmo né mas tem comigo aqui não tem isso não aqui é deus na frente sempre é deus na frente sempre e amém né pessoal e é isso a gente é de deus e é que importa quando a gente é de deus tudo dá certo olha aí gente matagal aí é o novo projeto caipira da cidade e aí vocês comentam aí o que é que vocês acham se dá certo para nós fazer uma criaçãozinha de galinha aqui vem aí a nossa casa é aqui do outro lado conseguiu não mas é o nosso nosso é bem aqui ó não cuidado para não cair aí cuidado e aí gente vocês acham que tem muito serviço aqui para nós vocês acham que vai dar um serviço aqui comenta aí galerinha oi 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 meu amor você tá aí do outro lado tá beleza e aí e e e e é isso galerinha espero que você que você possa acompanhar né continuidade desse vídeo e hoje é mostrando aí pra vocês, olha aí como é que tá aí a situação, e foi arrendado né, esse espaço aqui, sai justamente pra isso, eu tenho muitos planos pra cá, espero que dê tudo certo pra nós fazer, tá bom galerinha? E lembrando que, lembrando a vocês pessoal, que eu queria que vocês dessem uma olhadinha aí no sininho de notificações, porque a maioria dos meus vídeos tá tendo pouca visualização, porque a galerinha não tá ativando o sininho de notificações, tá bom galerinha? E vamos lá, quando for mais na frente eu vou mostrar pra vocês aí eu limpando, tá bom? Amanhã se Deus quiser eu vou tá vindo aqui, e vou tá dando uma geralzinha aí, e vou tá mostrando pra vocês, valeu, vamos pro vídeo, valeu pessoal, olha aí ó, que é a entrada, olha aqui, quebrou, porra, vamos lá raiar eu também, olha aí o portão, como é a entrada, aí eu quero que vocês vejam a diferença do antes pro depois, agora eu vou fechar aqui o portão. Então pessoal, espero que você goste desse conteúdo, é um novo projeto que a gente vai tá fazendo aí, espero que você acompanhe, tá bom gente? Pessoal, eu preciso muito da ajuda de vocês pra ativar o sininho de notificação, tá bom gente? Porque nossos vídeos, o canal tá crescendo, tem muitos inscritos, mas tem pouca visualização, porque a maioria dos inscritos não tão ativando o sininho de notificação, e com isso pessoal, tá dando pouca visualização os vídeos, tá bom? Mas, vamos, vamos adiante, vamos, vamos deixar aquele joinha, vamos compartilhar nossos vídeos, que é pro canal continuar crescendo, tá bom gente? Valeu, até o próximo vídeo.